Vamos embora aí galera, resolver 3 questões aí de regra de 3 simples, inclusive a segunda e terceira tá imperdível, tá? A gente agradece aí a Deus pelo sucesso aí do nosso canal, a cada um de vocês. Vamos lá então, Pedro pagou 18 reais por 1 quilo de queijo, o preço de 750 gramas é de quanto? Então nós vamos colocar aqui a grandeza, vamos colocar aqui massa, quando nós trabalhamos essa massa vai estar em gramas e aqui nós vamos colocar o preço, o preço vai estar em reais. Mil gramas, tá dizendo aqui na questão, que 1 quilo é importante você saber você que tá prestando concurso, você tem que saber que 1 quilo é igual a mil gramas, tá? E essas mil gramas, ela saiu por 18 reais. Se mil gramas sair 18 reais, 750 gramas, a lógica, sem eu fazer aqui a gente já sabe que vai dar um valor menor do que 18, né? Porque, ó, 750 é menor do que mil, de cima para baixo, né? Essa coluna tá diminuindo. E eu apontei a setinha pro menor, aqui eu vou apontar também pro menor. Se eu apontei pro menor aqui, apontei pro menor aqui, é diretamente proporcional, porque as duas setinhas tá pra baixo, né? Então a massa tá diminuindo, o preço vai diminuir. Se uma coluna diminui e a outra diminui, pra baixo aqui, ó, diminui. Pra baixo aqui, diminui. Se as duas diminuem pra baixo ou aumenta pra baixo, ela é diretamente proporcional, nós temos que multiplicar cruzado pra encontrar a resposta. Nós temos ensinado aí no nosso canal, né, que quando você multiplica cruzado, o parceiro aqui do x, que no caso é o mil, ele já vai lá embaixo dividindo, né? Vai vir aqui embaixo dividindo. E em cima vai ficar 750 vezes 18. Num concurso público, em vez de você fazer essa conta aqui, o macete seria você simplificar esse zero por esse zero, tá? E além disso, você tem outra simplificação aqui, divide por 25 em cima e por 25 embaixo, tá? Aí você vai me dizer, ah, mas isso aí é complicado. É complicado, né, pra quem não está praticando, tá? Mas a partir do momento que você pratica essa técnica aqui, ó, dividir por 25 em cima e embaixo, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 18. E aqui 100 dividido por 25 é 4. É fácil de fazer esse cálculo, né? E quando nós vamos multiplicar aqui 3 por 18, também é uma conta fácil, ó. 3 vezes 8, então é 24, vai 2, tá? 3 vezes 1 é 3, com 2 vai dar 54 sobre 4. Se você fizer essa divisãozinha aí, você vai ver que vai dar 13 e 50, tá, galera? Portanto, aqui ficou, né, a letra C. Não saia do vídeo, né, porque tem mais coisa boa por aí. Tem mais, nós temos 3 questões, tá? De regra de 3. Em um quartel, inclusive caiu aqui no concurso, né, da Ibalde, essa aqui foi da Vunesp, tá, de São Paulo. Isso aqui é Ibalde 2020, tá? Em um quartel, há 60 militares e alimentação suficiente para um mês. Nesse momento, são liberados 15 militares. Por quanto tempo durará essa quantidade de alimentação com os militares restantes no quartel, né? Então, nós vamos colocar aqui a grandeza militar, tá? Vamos colocar aqui, ó, militar. E vamos colocar a grandeza também, vamos colocar a grandeza é o tempo, tá? Tempo em dias, tá, gente? Esse tempo vai estar em dias. Vai estar em dias. Então, quer dizer que 60 militares têm alimentação, né, para 30 dias, certo? Como que você sabe que é 30 dias? É porque é um mês, tá dizendo aqui, ó, para um mês, tá? Aí fala, nesse momento são liberados 15. Tinha 60. Se foram liberados 15, ficou 45, né? 45 vai dar alimentação aí pra quantos dias? Sem a gente fazer, aí que tá um segredo aí de regra de três. Nem todas você multiplica cruzado. Tem gente que cai na besteira e sempre multiplicar cruzado. Mas a ideia aqui é o seguinte, gente. Se a quantidade militar diminuiu, né, para baixo aqui tá diminuindo, tá? Diminuindo. E para baixo aqui, será que tá diminuindo ou aumentando? Gente, diminuiu a quantidade de militares, vai aumentar a quantidade de dias que o alimento vai dar, né? Porque se tem alimentos pra 30 dias, baixou pra 45 militares, vai dar pra mais dias. A tendência é essa. Uma tá pra baixo diminuindo e a outra aumentando, né? Então é inversamente proporcional, tá? Se é inversamente proporcional, tem que multiplicar na paralela. Eu vou multiplicar o 45 pelo X, tá? E vou multiplicar o 60 pelo 30. Esse 45, ele vai passar dividindo lá, né? Aqui a gente vai multiplicar, vai dar 1.800. E aqui vai ficar 45. Outro macete aqui, ó. O 180 dividido por 45, dá 4, tá? Isso aqui dá 4, né? Então vai ficar, né, 40, tá? Como resposta. E a gente acrescenta o zero ali, vai ficar 40, tá? Então o que acontece, gente? Essa alimentação vai dar pra 40 dias. Ficou aqui a resposta, a letra A. Então nem sempre nós multiplicamos cruzado, tá? Nós estamos... No final do vídeo eu vou falar aí uma... Tem mais uma questão, né? Vamos pegar aqui a terceira questão. Essa terceira questão também é bem interessante, tá? Uma turma com 12 operários constrói um poço em 36 horas. Vamos colocar aqui, ó. Operários. Isso aqui é bem clássico, ó. 12 operários constrói um poço, né? Em 36 horas. Vou colocar aqui, grandezas horas. 36 horas. Em quanto tempo uma turma com 8 operários? Ó. Para baixo está diminuindo, né? Vou colocar aqui, ó. Diminuindo. E para baixo aqui está aumentando. Por que está aumentando? Se eu tenho menos operário, eu vou demorar mais tempo pra fazer essa obra, né? Para baixo diminui, para baixo aumenta. Então é diretamente... É inversamente proporcional, né? Eu vou multiplicar na horizontal aqui, tá? Essa aqui eu tenho que multiplicar na horizontal. Então vai ficar 8 vezes x é igual a 36 vezes 12. Então esse 8 vai passar dividindo, ó. Vai ficar 36 vezes 12 dividido por 8, tá? Esse aqui dá pra nós multiplicarmos por 4 e aqui por 4. Sempre que você pegar esse modo aí de fazer... Vai ficar 36, né? 12 dividido por 4 dá 3, né? E aqui dá um total de 2, né? E aqui, ó. 36 dá pra dividir por 2. Dá quanto? Dá 18. Então x aqui vai ficar 18, né? Vezes 3. Que vai dar um total aí de 54. Tá, gente? Espero ter ajudado vocês, tá? Fica a dica aí. Nem sempre você multiplica cruzado, tá? Eu quero fazer propaganda aí. Nós estamos vendendo uma parte do... O cursinho de matemática base tem duas partes. Nós estamos vendendo a primeira parte, né? Desse cursinho. Você pode nos chamar aí se você tem interesse, né? Tem muitas questões de concurso, muitas mesmo, tá? Você pode nos chamar aí pelo WhatsApp. Esse número aqui, tá? 73, 73, 40, tá? 9, 9, 6, 2, 5, 73, 40. A gente vai fazer uma proposta aí pra você, tá? Esse cursinho. E vamos deixar um versículo da Bíblia, né? João, tá? João 3, 3, está escrito assim. Jesus falou o seguinte. Uma parte bem importante da Bíblia aqui. Na verdade, na verdade, eu te digo. Que aquele que não dá cedo de novo não pode ver o reino de Deus, né? Existe um reino espiritual que é chamado reino de Deus, tá? E esse reino, somente... Só quem consegue ver o reino de Deus é quem nasceu de novo. É quem teve os olhos espirituais abertos por Exua, por Jesus Cristo, né? Por Deus. Como eu faço pra enxergar o mundo espiritual? Como eu faço pra ver espiritualmente aquilo que o olho normal não pode ver? É através do arrependimento dos pecados. É através de buscar a Deus e pedir pra que Ele abra os nossos olhos. Pra que Ele nos salve. Pra que quando nós sairmos desta terra, nós possamos ir para um lugar melhor. Um lugar para junto com Deus, né? Então, proponha no seu coração hoje. Pode ler, abrir a Bíblia. Ela tá dizendo isso. Jesus que disse, ó. Na verdade, te digo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Existem dois nascimentos. Atende para isso. O nascimento físico e o nascimento espiritual. Se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.